Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 5, versos 1 a 3. Dá ouvido, Senhor, as minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Nesse Salmo, o Davi não especifica qual é o motivo da sua súplica, mas fica muito claro que sua situação não é confortável, seja talvez pela perseguição de Saul ou pela revolta de seu filho Absalão, ou até mesmo por outras situações adversas que ele tem enfrentado. Davi se dirige a Deus com a certeza de que ele seria acudido, mesmo que a resposta de Deus não fosse imediata. O mais importante desse Salmo não é o conteúdo da sua oração, mas a atitude de Davi a orar. Ele se aproxima de Deus com humildade e diz, Dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e acode ao meu gemido. A palavra hebraica traduzida por gemido aqui tem o sentido de meditar, balbuciar. Isso quer dizer que Davi está pedindo a Deus que considere não apenas as suas palavras, mas também os desejos secretos do coração. Isso nos leva a considerar algo muito importante. Deus não apenas conhece as nossas palavras, mas Ele conhece os nossos mais íntimos e secretos desejos. Eu costumo dizer que Deus conhece não apenas as nossas ações, mas Ele conhece as nossas intenções. É por isso que quando oramos, mais do que as nossas palavras, Deus conhece as reais intenções e desejos do nosso coração. Isso é maravilhoso, porque você pode expressar a Deus suas angústias, suas necessidades, seus desejos, sem dizer uma só palavra. Nós não enganamos nem impressionamos a Deus com a nossa maneira bonita e poética de orar. Deus não nos responde pela retórica ou pelas palavras decoradas. Ele está atento ao gemido do nosso coração. Quando as nossas palavras são reflexos do gemido do nosso coração, podemos ter certeza de que, em algum momento, Deus vai agir. É por isso que Davi diz, Davi não está dizendo que não podemos conversar com Deus em outro momento, que não seja pela manhã, mas Ele está nos ensinando que o melhor momento para a nossa meditação, para a nossa oração em comunhão com Deus, sempre será nas primeiras horas do dia, quando ainda a nossa mente não se encontra tomada por todas as preocupações e ansiedades, que com certeza se acumularão em nossa mente ao longo das horas de cada dia. Eu não sei qual é o gemido do seu coração hoje, mas Deus sabe, Ele ouve a sua súplica e Ele é capaz de acudir você. Então, não mascare diante de Deus as suas mais profundas necessidades, sejam elas emocionais, físicas, conjugais, profissionais ou espirituais. Diga como Davi, as palavras dos meus lábios e o meditar ou o gemido do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Salmo 19, 14. Então, se esse é o gemido do seu coração, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, o Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas o Senhor também está em nosso coração, em nossa mente, está bem pertinho de nós e o Senhor tem a capacidade de não apenas ouvir as nossas palavras, mas entender o gemido do nosso coração, as nossas mais profundas, secretas e íntimas necessidades. Por isso, Pai, mais do que palavras, oferecemos ao Senhor, nessa hora, a súplica sincera do nosso coração. Toma conta, Pai, das nossas mais profundas necessidades. O Senhor conhece mais do que as nossas ações, o Senhor conhece as nossas intenções e queremos colocá-las todas diante do Senhor hoje. E queremos a tua bênção, queremos a tua direção, queremos a tua iluminação, queremos, Pai, a tua guia para que nós não venhamos a tropeçar, não venhamos a cair e muito menos errar em tudo aquilo que precisamos fazer, em tudo aquilo que desejamos realizar nesse dia. Por isso, Senhor, cuide de tudo aquilo que estamos colocando diante do Senhor. Às vezes não temos palavras, mas temos um gemido sincero. Temos um pensamento que se eleva ao Senhor. Então, Pai, esteja atento a tudo, tome tudo em tuas mãos e nos abençoe, porque esse dia sem a tua bênção não será o mesmo. Então, Pai, conduza-nos, nós nos entregamos mais uma vez aos teus cuidados e o fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é saber que este Deus está atento a tudo, que bom é saber que este Deus conhece tudo e que Ele sabe o que está no íntimo do seu coração. Então, que Deus te abençoe muito hoje. Que Deus te dê a tua bênção, a sua bênção, a sua direção. E não esqueça também de abençoar outras pessoas compartilhando essa mensagem com elas. Tá bom? deixe abaixo aí as suas necessidades e vamos continuar juntos nessa caminhada de intercessão uns pelos outros. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.